Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma receitinha de bolo de cenoura que minha mãe faz desde quando eu sou criança. E junto com essa receita eu vou compartilhar também algumas dicas bem legais para qualquer bolo que você fizer ficar assim perfeito. A primeira dica é muito importante, pré-aqueça o forno. Lá na frente você vai entender porquê. Vamos então a receita. Você vai precisar de quatro ovos, meia xícara de óleo, pode ser óleo de coco, óleo de girassol, óleo de soja, uma xícara de cenoura picada, é importante que ela esteja picada para facilitar na hora de bater no liquidificador. Uma xícara de açúcar, eu estou usando açúcar demerara, mas pode ser o açúcar cristal comum. Duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, e por último uma colher de chá de sal. O sal é importante nas receitas de bolo porque ele realça o sabor. Se a sua receita for uma receita feita no liquidificador, é importante você começar sempre com os ingredientes líquidos. Isso facilita na hora de bater e exige bem menos do seu liquidificador. primeiro nós vamos bater os ovos, o óleo, a cenoura, o açúcar e o sal. Uma outra dica é utilizar sempre os ingredientes em temperatura ambiente. Bata bastante, porque se você não bater, a gema do ovo tem uma película que pode deixar o seu bom com cheiro de ovo. Adicione essa mistura em uma tigela e agora vem um ponto bem importante da receita e uma dica que você pode utilizar em qualquer bolo, que é peneirar a farinha de trigo. Por que peneirar? Porque isso vai deixar a farinha mais leve. Ah, e não passe a colher na peneira. Apenas dê uma sacudidinha. Se for necessário, você pode dar uma batidinha com a mão. Outro ponto bem importante é você ficar atento ao tamanho dos ovos. No meu caso, eu utilizei os quatro ovos que pede na receita, só que eles eram pequenos. Então, você não coloque de uma vez a farinha de trigo. Vai incorporando aos poucos, porque dependendo do tamanho dos ovos, pode você precisar de mais ou de menos farinha de trigo. Então, é bom você ficar bem atento a isso. Durante o preparo, fique bem atento à textura da massa e assim você vai incorporando a farinha de trigo. Ela não pode ficar nem muito fina, nem muito pesada. Essa daqui é a textura que a sua massa deve ficar. Uma massa bem incorporada, como eu falei, nem muito fina, nem muito grossa. O fermento também deve ser peneirado. Se o seu bolo tiver outros ingredientes secos, eles também devem ser peneirados, menos o açúcar, que não há necessidade. O fermento deve ser sempre o último ingrediente adicionado à massa, para que ele não perca a sua capacidade de ação. Assim que ele é adicionado, ele começa a reagir. Então, você deve levar o seu bolo imediatamente ao forno. Por isso, também é importante que o seu forno esteja pré-aquecido, para que o fermento não perca o tempo de ação. Meu forno já foi pré-aquecido a 180 graus e eu vou colocar 40 minutos. Lembrando que cada forno é um forno. Outra coisa bem importante é você colocar o seu bolo no centro do forno, onde a distribuição de calor é mais uniforme. Ah, e não abra o seu forno, só depois de uns 20 minutinhos. Para a cobertura, vou utilizar 2 colheres de sopa de cacau em pó, uma embalagem de 395 gramas de leite condensado e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Leve tudo ao fogo baixo, mexendo sempre. Na hora de preparar o brigadeiro para a cobertura, você não pode deixar ele muito grosso. Então, você vai mexendo e prestando atenção na textura. Vai ser um ponto antes dele ficar pronto para enrolar. Então, antes de desligar da panela, você já desliga. Ele vai ficar grossinho, mas ainda um pouco mole. Não corra o risco de o seu bolo quebrar. Espere uns 15 minutos para desenformá-lo. Agora é a hora mais gostosa. Espalhe o brigadeiro sobre o bolo. Vamos recapitular as dicas. Então, a primeira é pré-aquecer o forno. Utilizar ingredientes em temperatura ambiente. Usar uma pitadinha de sal para ajudar a realçar o sabor. Peneirar sempre os ingredientes secos. Isso vai deixar eles mais leves e a massa mais homogênea. O fermento é sempre o último ingrediente para que ele não perca a sua capacidade de ação. A forma de bolo deve ficar no centro do forno, onde a distribuição de calor é mais uniforme. Não abra o forno no início. Apenas depois de uns 20 minutinhos. Espere o bolo esfriar para desenformar. Mais ou menos 15 minutos é o suficiente. Essas são diquinhas simples, mas que fazem toda a diferença na hora de preparar o bolo. Que tal colocá-las em prática e fazer um bolo delicioso para a sua família? Que tal colocá-las em prática e fazer um bolo. Obrigado.